Salve, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar desse Atalanta e Spesia. Não é um jogo com muita, né, aquele jogo grande, mas como terça-feira que vem tem Atalanta e Real Madrid, Champions League, é sempre bom a gente ver como é que tá, né, pra gente avaliar aquela fézinha, né. Então é sempre bom tá de olho aí. Esse jogo foi bom pra apostar porque Atalanta é bem mais time que o Spesia. Aquela coisa, né, se enrolar no primeiro tempo, como aconteceu, né, a gente pode fazer uma fézinha ali no segundo tempo e ganhar uma graninha como a gente ganhou, como eu ganhei nesse jogo aí. Vamos lá, Atalanta ali no seu 4, no 3-4-1, 3-4-1-2, né, Palomino aqui, esse jeito que a Ruiz Kohl frameou aí tá perfeito. O Frolderun, o Jep jogando muito junto, o Gossens pela esquerda, o Mely pela direita, Pasalete, Muriel, o Ilytite fechando pela ataque, o Ilytite é um cara que tinha um pouco mais de liberdade, né. O Gossens pela esquerda, Mely pela direita, o Palazete chegava pelo centro ali, o Muriel e o Ilytite bem soltos lá na frente. O Muriel é um cara um pouco mais decisivo, o Ilytite ele fica mais solto. O Spezia no 4-1-4-1, né, que variava muito raramente pro 4-3-3, esse Rich ficava ali no primeiro volante, o Maggiore e o Leocena fechavam ali mais com o Guiazzi e o Verde, ficava mais o Enzola na frente, o Enzola mais na frente, o Guiazzi atacando pela esquerda, o Verde pela direita, né. Então, 15 minutos ali, bem brigados, o Atalanta um pouco melhor, já tinha até criado algumas chances de gol, mas o Spezia também saía pro jogo. Passou uns 10 minutos ali, uns 25, o Atalanta perdeu a intensidade ofensiva, era muito, tipo assim, errava muito no último terço de campo ali, quando chegava mais ou menos perto da grande área, errava muito o passe bobo. E o Spezia, toda vez que o Spezia colocava a linha de 4, tirando o Rich, que ficava o Guiazzi, Maggiore, Senna e Verde, essa linha de 4 junto com o Enzola, pressionando na saída de bola do Atalanta, eles complicaram muito. Umas duas vezes que eles desarmaram a saída de bola do Atalanta e quase fez o gol, umas duas vezes. Essa atrapalhou muito essa transição do Atalanta, né. Com o Atalanta também juntando tudo, já resumindo um pouco do primeiro tempo, não tava tão bem no jogo, jogando mal, e ainda o Spezia fazendo essa chegada de 4 aqui, de 5, marcando, na saída de bola, complicou mais, né. Ali pelos 30, você já via que faltava velocidade e uma troca de passos mais rápidas pela Atalanta. É um time muito preso. O Elitite, que era um cara que você conhece, que é um pouco mais solto, preso demais, entendeu. Ali pelos 35, os últimos 5 minutos, o Spezia bem melhor em campo, bem melhor. A segunda metade, eu acho que o Spezia foi muito melhor em campo do que o Atalanta. O time envolvia o Maggiore, o Leocena e o Rich muito bem, né. E o Rich perdeu uma chance clara de gol, clara, clara, clara. Então... Uma coisa que eu preciso falar desse Maggiore. Esse Maggiore, 7.1 aqui, né, tô na nota dele. Jogou muita bola no primeiro tempo, nossa. 23 anos, é da base do Spezia. Nossa, moleque canhoto, 23 anos, nossa, jogou muita bola no primeiro tempo. No segundo tempo, ele não voltou, né. No segundo tempo, mas no primeiro tempo, ele jogou muita bola, chamou a atenção. É aquele tipo de jogador que realmente chama a atenção, que ele jogou muito bem. Primeiro tempo, se você for separar um pouco assim, no contexto foi igual. Tanto que a posse de bola estava 50, 50 praticamente. O Spezia, muito bem, muito bem no jogo. O time é valente, é organizado e teve boa chance de até abrir o placar, né. O Atalanta até começou bem, mas caiu muito, pouca intensidade, velocidade na troca de passes. O time não jogou bem, o Atalanta e o Gasperini não jogou bem, nada bem no primeiro tempo. Foi realmente o primeiro pífio da Atalanta. Segundo tempo, segundo tempo, sem substituições. E aos 7 minutos, gol do Pasalic. O atacante, ele errou um passe, o atacante ali do Spezia. Tem o iPhone tabelando ali o Illichich junto com o Mele. Entendeu? Eles acharam o Pasalic ali na pequena área. Pasalic 1x0, né. E o... Todos os gols... Todos os últimos 9 gols do Pasalic na Série A, no campo italiano, foi em Bergamo, né. Foi no estádio do Atalanta, né. O cara é confortável, né. O cara só faz gol em casa. Deixando bem claro aí, né. Os últimos 9 gols do Pasalic, no campeonato italiano, foi em Bergamo, no estádio do Atalanta. É bem interessante, né. Ali, aí, 7 minutos. Um cruzamento aí, 2 minutos depois. Cruzamento na área. O Gossens ajeita de cabeça. O Muriel acerta um belo chute, 2x0. O Muriel fazendo a grande temporada. O Muriel está envolvido diretamente com 14 gols, só nesse campeonato italiano, né. Nem 2... É... 14 gols, só em 2021. É... Só o Messi, que tem 17. E o... E o Lewandowski, 16. É... Que tem mais... É... Tipo assim, não é gols em si. É que estão envolvidos em gols. Não fez gol, assistência. O Muriel tem 14. E mais que ele, só o Messi e o Lewandowski, né. Tá em companhia aí. O Muriel jogou muito bem. Aí, entrou o Christian Romero no lugar do Jimmy City, né. Lesão, só lesionado. O zagueiro ali do Atalanta. Os 15 minutos, você já viu, pelo 2x0. Atalanta veio com outra atitude. Não veio aquela Atalanta, né. Mas veio querendo mais jogo, né. Atalanta veio com outra atitude. Voltou melhor. Aproveitou os erros do Spezia e matou o jogo em 2 minutos. Em 2 minutos, foi 2x0. Aquela coisa. Atalanta, no mesmo tempo, era um carro em segunda marcha. Eles colocaram na quarta. Precisa nem colocar na quinta ou na sexta. Colocaram na quarta. Na quarta, ganha na corrida. Foi basicamente isso. Ali aos 20, saiu o Litite. Entrou o Zapata. Entrou o Malinowski. Entrou no lugar do Muriel. Elas por elas. Não muda muito nada. Trocou os homens de frente ali pra dar uma oxigenada. Aí o treinador de Spezia vai, ó. Tirou o Maggiore, colocou o Esteve. O Maggiore jogou muito primeiro tempo. O Maggiore jogou muito tempo muito abaixo. E se tirou o Vinhala, entrou a compura, né. O meio de criação junto com o volante. Aí ali virou tipo um... Virou um esquema de três zagueiros, né. Ele ocupou mais o meio campo pra ver se conseguia mais... Ter mais a bola ali da Atalanta. Ele virou um três zagueiros esquema ali. Era um 4-1-4-1. Virou um esquema de três zagueiros. Um 3-5-2. Um 3-4-3. Variava muito. Pra realmente ter mais o meio campo mais ocupado. E ter mais a bola, né. Ali pelos 25, o jogo ficou meio morno, né. O Spezia não tinha muita força ofensiva. Agora... O treinador... Agora que o treinador mandou o Jimmy pra frente. A Atalanta pegava a bola, valorizava. Tipo assim, não fazia muito. Aí um erro do Rich ali. Uns três minutinhos depois ali, ó. 28. Um erro do Rich na saída de bola. Um erro bobo. O Zapata acha o Pasalete. 3x0 a Atalanta. Ou seja, dos três gols que a Atalanta fez, dois. O Spezia claramente entregou. Claramente entregou, né. Aí ali o jogo foi ficando morno. Foi morrendo pro fim. O Spezia até chegava. Mas o Atalanta também já voltou pro... Voltou com freio de mão puxada ali. Voltou mais aquela Atalanta do primeiro tempo. Mas 3x0, né. Controlando o jogo. Normal, né. Aí entrou o Piccoli no lugar do Enzola. Entrou o Verde no lugar do... Entrou o Diego Farias no lugar do Verde, né. Ponta por ponta. 9x9. Esse Piccoli é base do Atalanta. Tá emprestado pro Spezia. E ele fez o gol de honra, né. Um cruzamento. Bate ou rebate. A bola sobra pra ele. 3x1. Tanto que ele nem comemora o gol. Ele é da base do Atalanta. É um centroavante, centroavante mesmo. Enfim. A Atalanta, tipo assim, não fez um jogo brilhante, né. Mas matou o... Matou o jogo nos erros do adversário. Quando acelerou um pouquinho, como eu falei. Quando acelerou um pouquinho, matou o jogo, né. Pro Spezia, é... É brigar pra não cair, né. E se apegar à atuação do primeiro tempo. O primeiro tempo jogou muito bem. Aquela coisa. Se apegar, tirar a cumulição qualquer primeiro tempo. E tentar manter uma consistência pros jogos que virão a se sucedir, né. Mas o Atalanta, num todo, jogou pro gasto. Não vou falar que jogou mal pelo segundo tempo. Mas jogou pro gasto. O primeiro tempo foi muito mal. Muito mal mesmo. Segundo tempo, jogou pro gasto. Eu acho que os nomes... Pasalete... Não, é o time... Pasalete, Illich, Titi, Froehler, Debrun, Gossens, Mille. Nossa, um time complicado aí, pro trava-língua, viu. O time que matou o jogo nos erros do Spezia. Mas também o Muriel apareceu em boa fase. Fez o segundo gol. Um golaço. E a Atalanta mereceu aí. O Atalanta acho que foi pra terceiro lugar. Deixa eu só ver aqui. Não dá pra ver aqui não. Eu acho que eu vou pegar outro set aqui. A classificação do italiano. Antes de acabar o vídeo... Antes de acabar o vídeo, vai rapidinho. Acho que eles vão pra terceiro, se não tem nada. Se não foi terceiro, é bem próximo. Deixa eu dar um bisu aqui, galerinha. Atalanta, Atalanta. Quarto colocado da mesa. Quarto colocado. Estava em quinto, né? Passar a Roma agora. Mas, tá. Empatou em pontos com a Juventus. Mas a Juventus ainda tem dois jogos a menos. E... É. O Atalanta vai brigar pela última vaga de Champions League mesmo. Com a Roma e com o Nápoles. paste também ganhou hoje, mais sofrido do Clotoni, também vai tentar disputar essa quarta vaga, mas eu acho que vai ficar entre Atalanta, Nápoles ou Roma. Enfim, galera, esse é o vídeo. Like, se inscreve. Tamo junto. É nóis.